Olá, tudo bem? Aqui é a professora Silene. Estamos novamente com mais uma aula de Educar em Casa. E a aula de hoje é da disciplina de Geografia para o quarto ano. Vamos então conhecer o nosso roteiro? Então, hoje nós vamos falar de dois temas. Primeiro aqui, seu estado faz parte do Brasil. Dentro desse tema, nós vamos trabalhar com mapa e escala. O outro tema, os municípios, nós vamos falar você vive em um município, os limites do município, a administração do município, os serviços públicos e ser cidadão. Nós temos essa imagem aqui. Prestem bastante atenção, porque essa imagem vai retratar aqui, vai falar sobre o estado, vamos falar sobre o município. Então, aqui nós temos um mapa do Brasil, alguns estados aqui. E nós temos em destaque aqui o estado do Rio de Janeiro. E trazendo aqui em destaque separado, aqui nós temos o município de Nova Iguaçu, esse aqui da setinha. Então, nós entendemos que Nova Iguaçu é um município do estado do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro faz parte do Brasil. O Brasil, ele é composto por 26 estados, um distrito federal. No distrito federal, fica localizado a cidade de Brasília. E o estado, ele é governado por uma equipe de pessoas. Quais são essas pessoas? É o governador, o vice-governador, os secretários estaduais e os deputados estaduais. Vamos prosseguir, então. Então, agora nós vamos falar sobre mapas e escalas. Nós vimos que ali no início, o mapa representando os estados e também falou um pouquinho ali do município de Nova Iguaçu. Então, o mapa, ele faz uma representação de, por exemplo, de rio, de vegetação, de economia, de povo, de uma determinada área. Então, como representar essa área? Porque muitas vezes essa área é uma área grande, ela tem uma distância de um local para outro muito grande. Então, essa distância é representada através de escala. Então, escala é uma forma de representar uma distância de uma forma reduzida. E a escala, ela pode ser representada através de régua, de uma simples régua. Nós podemos representar a escala de um determinado espaço. E aqui nós temos essa imagem. É uma imagem de uma planta. Existem aqui algumas informações. Nós temos aqui no centro, nessa parte do centro, bairros e algumas avenidas. Mas o que está em destaque aqui é a prefeitura e a escola. Aqui ele está demonstrando que existe aqui uma distância real da escola para a prefeitura. Essa distância, ela está sendo representada na escala. Então, aqui é o seguinte. Um centímetro na planta vale o quê? 120 metros. Então, aqui foi multiplicado duas vezes 120, que dá o espaço real desse local. Na realidade, aí é 240 metros. Mas na escala, ou seja, na régua, ela vai representar aí 2 centímetros. Por quê? Porque cada centímetro equivale aí a 120 metros. Bem? Aqui nós temos a régua. Olha só. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, aqui, um espaço aqui, daqui para aqui, é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 e assim por diante. E cada centímetro equivale a 10 milímetros. Cada pontinho desse aqui é 1 milímetro. E a representação da escala? Olha só. Aqui é uma representação e aqui é a forma como a gente lê. Por exemplo, aqui eu tenho 1 para 50, 1 para 100, 1 para 400, 1 para 1.000, 1 para 2.000 e 1 para 5.000. E essa forma de representar aqui quer dizer o seguinte. que o espaço, 1 metro, na medida real, ele foi reduzido 50 vezes. Então, quando a gente pega ali uma imagem de uma planta, de um espaço, nós colocamos no papel e a gente pode reduzir da forma como a gente quiser ou da forma que for necessário representar. Por exemplo, os mapas, a gente vê que ali foi bem reduzido. Então, quanto maior for esse número aqui, quer dizer que o desenho vai ser menor na sua representação. E aqui nós temos algumas formas de medidas. Algumas são bem conhecidas, bem utilizadas. Agora, outras não são tão conhecidas. Então, vamos ver aqui, nós temos a fita métrica, a trena, a trena laser e nós temos o distanciômetro. Essas formas de medidas aqui, por exemplo, a costureira usa muito, a trena manual, o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro usam também. A trena laser também, o pessoal da área de construção civil usa muito. Por exemplo, os arquitetos, os engenheiros e também os mestres de obra. Ela é uma forma mais, assim, mais ágil de você trabalhar. Ela consegue também medir grandes distâncias. Já o distanciômetro, ele não é tão conhecido, porque ele é mais específico. Ele consegue medir grandes distâncias. Então, ele é mais utilizado para fazer mapas, tá bom? Na ilustração aqui abaixo, nós vamos fazer aqui uma... Bom, nós vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui, vamos supor que essa parede mede 3 metros. Eu posso dizer que ela mede 3 metros, eu posso dizer que ela tem 300 centímetros. Mas por quê? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu multiplico 3 vezes 100, 300 centímetros. Por isso, eu posso dizer que ela tem 3 metros ou 300 centímetros, tá bom? Então, aqui, as principais unidades de medida, que são muito conhecidas, né? Nós temos o milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Aqui, a sua representação. Milímetro, centímetro. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. E 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Vamos, então, agora fazer uma atividade para entendermos mais esse assunto que a gente viu agora? Essa atividade aqui, ela é totalmente pessoal. Vamos ver, então, o que ela pede? Ó, faça uma pesquisa sobre alguns aspectos do estado onde você vive. Siga o roteiro abaixo e depois complete as informações da ficha. E depois você vai compartilhar essas descobertas com seus familiares e com seus amigos. Olha só, você vai dizer, então, o estado onde você vive, a capital do seu estado, a região onde fica o estado, a área total do estado, essa área é em quilômetros quadrados, o total da população do estado, número de municípios do estado e nome de um rio importante que passa do estado. Então, aqui você vai fazer aí no seu caderno, você vai completar essa ficha, você vai perguntar para os seus pais, para os seus familiares, alguém que conheça o seu estado, você pode também pesquisar na internet e você vai aí preencher essa ficha e depois aí você vai compartilhar com as pessoas que estão mais próximas de você, tá bom? Então, aqui a nossa outra questão pede o seguinte, relacione a personagem com o instrumento de medição. Então, nós vimos aqui que cada profissional, ele utiliza mais um tipo de medida, então vocês façam aí, porque nós vimos agora há pouco e nós conferimos aqui, tá bom? Então, vamos ver então como ficou nossas respostas, então aqui os estudantes, claro, eles usam mais a régua, o engenheiro usa mais a trena laser, a nossa costureira usa a fita métrica e o nosso pedreiro, ele usa mais a trena manual, isso não quer dizer que ele também não possa usar a trena laser, é que eles normalmente, eles usam mais essa manual. Escreva como se lê em escala numérica, lembra que eu expliquei anteriormente, como se lê a forma de representação, então vocês respondam aí e nós conferimos aqui. Vamos ver então como ficou nossas respostas, olha só, 1 para 300, 1 para 200, 1 para 3.000, 1 para 500 e 1 para 50. Lembrando que esse número aqui quer dizer que a cada 1 metro foi reduzido em 50 vezes a medida daquele espaço, tá certo? Então, agora nós vamos falar sobre o município, então nós vamos falar de uma forma geral, porque lá no início da nossa aula, nós falamos do município de Nova Iguaçu, que fica localizado no Rio de Janeiro, mas aqui nós vamos entender um pouquinho mais, né, como é formado o município. Então, o município, ele é formado pela área urbana e pela área rural, e o município, ele está dentro do estado e o estado dentro do país. Então, vamos entender aqui os limites do município, porque os municípios, eles vão sendo formados e eles precisam de um limite para separar um município do outro. Então, prestem atenção, vamos ver como isso acontece. Os municípios são separados por uma linha imaginária, essa linha é chamada de fronteira. O que é uma fronteira? Fronteira são elementos que são ali estabelecidos para delimitar o espaço de um município para o outro. Essa fronteira, ela pode acontecer de forma natural e também de forma artificial. Então, os limites artificiais são todos aqueles que são feitos pelo homem, ou seja, pode ser uma cerca de arame, pode ser um muro, pode ser uma ponte, pode ser uma ferrovia. Enfim, tudo aquilo que for construído pelo homem vai ser aí um limite artificial. Limites naturais, eles podem acontecer de forma, por exemplo, através de rios, lagoas, oceanos, vegetação, dentre outros. E para indicar onde começa e onde termina, como eu falei, precisa haver um limite para separar um município do outro. Então, é colocado ali uma placa, pode ser de concreto, de madeira, de metal, e ali vai dizer que aquele município, ele termina ali e a partir dali vai iniciar um outro município. Então, agora vamos fazer uma atividade para fixarmos esse assunto também. E aqui nós temos, complete a ficha do lugar em que você mora. Essa resposta também aqui é totalmente pessoal, né, você vai dizer o nome da rua, o nome do bairro, o nome do município. E aqui embaixo você vai assinalar a alternativa que indica o local onde você mora, se esse local, se ele é área urbana ou área rural. E aqui embaixo você vai dizer as características do lugar onde você mora. Mas que características são essas? Você pode dizer, por exemplo, você pode falar da vegetação, o tipo de vegetação que existe na região, você pode falar dos tipos de construção, se ali existem casas antigas, casas grandes, de que forma é construída essas casas, né, se você tiver informação da metragem quadrada, você pode também falar. Você pode, por exemplo, dizer que essa cidade é uma cidade que tem muito tráfego de carros. Então, são esses tipos de características que você pode descrever, tá bom? Vamos, aqui você observe essas duas imagens. Você vai dizer, então, se essa imagem, se ela é uma área rural, né, e se ela é uma área urbana. Você vai enumerar de acordo aqui com o que a questão pede. Vocês respondam aí e nós vamos conferir aqui. Vamos, então, como ficou a nossa resposta. Olha aí, ficou bem claro, né, que a número 2 é uma área rural e que a número 1 é uma área urbana. Identifique as possíveis formas de limites entre municípios e estados abaixo. Escreva N para limites naturais e A para limites artificiais. Como nós vimos na nossa explicação, vocês aqui vão observar e aí vocês respondam e nós conferimos aqui. Tudo bem? Vamos ver, então, como ficou as nossas respostas. Olha só, rio claro natural, lagoa natural, mar natural, ferrovia artificial, né? Ela foi construída, cerca também, a serra natural, ponte artificial e rodovia também artificial, porque foi construída pelo homem. Aqui nessa questão, vocês vão observar essa imagem aqui ao lado e responder de acordo com o que a questão pede. Aqui ela pede o seguinte, que município aparece na ilustração? O que separa o município de Piriri do município de Piramboia? E qual é o limite entre os municípios de Piramboia e de Ingá? E aqui, o que separa o município de Piramboia dos municípios de Pinhal e Joá? Tá tudo ali, as respostas ali naquela figura. Vocês vão prestar atenção e respondam aí no seu caderno e depois nós vamos conferir aqui juntos, tá bom? Vamos conferir, então, aqui as nossas respostas. Vamos lá, letra A. Olha só, né? Os municípios que estão ali, Piriri, Piramboia, Ingá, Joá, Dourado e Pinhal. Aqui a letra B, os rios dos ventos, é o que separa, né? Piriri do município de Piramboia. Já aqui, na nossa outra questão, o limite entre os municípios de Piramboia e de Ingá é a estrada de ferro brasiliana. E o que separa o município de Piramboia dos municípios de Pinhal e Joá é a rodovia leste-oeste, ok? Vamos, então, agora falar da administração do município. Então, aqui nós vamos falar de uma forma mais específica da administração do município, como ela acontece, quem são as pessoas responsáveis, tá bom? Então, aqui nós temos o prefeito, vice-prefeito, vereadores, eles são eleitos pelo voto do povo. E esse voto acontece através de eleições. E essas eleições, elas acontecem a cada quatro anos. Então, nós temos aqui o poder executivo. O poder executivo, ele tem a função de cuidar das necessidades da população. Então, quem é responsável em cuidar das necessidades da população? Quem é que representa esse poder executivo? É o prefeito, né? É o prefeito que é o principal representante do poder executivo. E ele não faz isso sozinho. É uma atividade que ele precisa de outras pessoas para executar juntamente com ele. Ele forma uma equipe e essas pessoas ele escolhe. E o nome dessa equipe que ajuda o prefeito a cuidar da cidade é chamado de secretários. Então, existem secretários de vários setores. Por exemplo, nós temos o secretário de educação, o secretário de saúde, secretário de obras públicas. E assim, tem outros secretários também. Então, cada um vai cuidar especificamente de cada área. E assim, juntamente com o prefeito, vai cuidar dos interesses da população. Aí nós temos agora o poder legislativo. O que faz o poder legislativo? Olha só, ele tem a função de reunir representantes políticos para criar novas leis e também acompanhar ou fiscalizar o cumprimento das leis do poder executivo. Se o poder executivo está agindo corretamente de acordo com a Constituição. Os representantes do poder legislativo são os vereadores. Os vereadores, assim como o prefeito, são eleitos pelo povo através do voto a cada quatro anos. E o seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Então, todo município tem ali a sua Câmara Municipal, que é o local de trabalho dos vereadores. Aqui nós temos agora o poder judiciário. O poder judiciário, ele não faz parte do governo municipal. Diferente do legislativo e do executivo, que é municipal, nesse caso aqui, ele faz parte do Estado, do governo do Estado e do Distrito Federal. E quem são os principais representantes? São os juízes, são os promotores e os advogados. E o que eles fazem? Eles vão fiscalizar se os poderes executivo e o legislativo estão agindo de acordo com a Constituição brasileira. Os representantes do judiciário, eles trabalham no fórum municipal. Eles, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, devem trabalhar juntos para que eles atendam bem a população. Mas juntos como? Cada um exercendo o seu papel. Se todos eles exercerem as suas funções devidamente, a população vai ser beneficiada e aí elas vão ser supridas com as suas necessidades. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre os serviços públicos. Nós falamos que o poder executivo, ele cuida, né, da população. E como é que ele cuida? De que forma isso acontece? Então, existem várias necessidades, vários setores da cidade que precisam ser cuidados, né? A gente moramos no município e ali existem várias necessidades. Vamos conhecer, então, alguns serviços que é prestado pelo município. Olha só, nós temos a construção de redes de água e de esgoto. Nós temos a limpeza, o calçamento, a manutenção, a iluminação e a arborização de ruas, praças, jardins e locais públicos. Nós temos a criação e a manutenção de redes de transporte público, a construção e a conservação de ruas, avenidas, estradas, pontes, viadutos e a promoção da segurança dos cidadãos e a realização do policiamento de trânsito, que é muito importante. Aí nós temos também a construção e a conservação de escolas, de creches, museus, bibliotecas e teatros. Também a construção e a conservação de hospitais, pontos de saúde e pronto-socorro. A instalação e a manutenção de áreas de lazer, parques infantis e centros esportivos. Percebemos então quantos serviços são necessários pra atender bem a comunidade, a população? Aí a gente pensa, mas como que isso acontece? De que forma eles vão fazer isso? Que recursos financeiros eles, de onde vem esses recursos pra eles poderem construir, pra eles executar todos esses serviços? Vamos entender também como é que isso acontece. Olha só, para manter os serviços, os governos cobram taxas e impostos sobre os bens que nós possuímos. Que bens são esses? Pode ser o carro, casa, empresa, imóveis. E também nós pagamos sobre todos os produtos que nós compramos. Sejam produtos alimentícios ou outros tipos de produtos. Todos os produtos que nós adquirimos, nós pagamos ali um valor. Já vem já, já está incluído no valor que nós pagamos pelo produto. E esse valor, ele é destinado justamente pra esse fim. Pra que vá diretamente pra ser utilizado em todos esses setores necessários para um bom funcionamento do município. Tá certo? Agora, nós temos, por exemplo, alguns serviços como água, luz e telefone, eles passaram do governo para particulares. Ou seja, eles foram privatizados. O que é então privatizado? Privatizado é quando uma empresa ou um serviço, ele deixa de ser do setor público e passa a ser de uma pessoa ou de uma empresa em particular. Tá bom? Vamos então agora fazer uma atividade pra entendermos um pouco mais o nosso assunto. Aqui nessa atividade, ela pede o seguinte. Relacione os poderes do município à sua função. Então, vocês vão ler aqui atentamente. E nós vamos relacionar aqui poderes, né? Cada um aqui se refere. E vocês respondam aí e nós vamos corrigir juntos aqui. Vamos lá então. Vamos ver como ficou nossas respostas. Então, aqui nessa primeira, eu tenho o encarregado de executar as leis e administrar o dinheiro de impostos e taxas pagas pelos cidadãos. É responsabilidade do poder executivo. Isso mesmo. Seus representantes devem criar novas leis e fiscalizar o cumprimento delas, por parte do poder executivo. É de responsabilidade do poder? Exatamente. Do legislativo. E aqui, no último, seus membros são responsáveis por fiscalizar se os demais poderes estão respeitando e cumprindo a Constituição brasileira. É claro que é o poder judiciário. Vamos prosseguir então. Nessa questão aqui, você vai dizer qual é a função do prefeito, a do vice-prefeito e dos vereadores e onde eles trabalham. Então, vocês respondam aí e nós vamos conferir aqui juntinho, tá bom? Vamos lá então, vamos ver como ficou as nossas respostas. Então, qual é a função do prefeito, de acordo com o que nós vimos aqui? Executar as leis e administrar o dinheiro de taxas pagas pelos cidadãos. O vice-prefeito auxiliar o prefeito e substituí-lo em caso de seu afastamento ou quando necessário. E dos vereadores, onde eles trabalham? Os vereadores, eles são encarregados de criar novas leis e fiscalizar o cumprimento das leis por parte do poder executivo e eles trabalham na Câmara Municipal. Liste três serviços públicos que devem ser oferecidos aos cidadãos. É uma resposta pessoal, de acordo com todos os serviços que nós vimos. Se você lembrar de mais algum, você pode listar aí. Pode ser três, como também pode ser mais. Se você quiser colocar mais serviços, você pode colocar, tá bom? Como os governos municipal, estadual e federal mantêm os serviços públicos que atendem a população? Como os governos aqui, ele está falando, como é que eles administram essa forma de pagar por esses serviços? Aí vocês respondam aí e nós vamos conferir aqui. Vamos lá então, ver a nossa resposta. Por meio de taxas e impostos pagos pelos cidadãos. Então, agora nós vamos falar sobre ser cidadão. Nós vimos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a forma como eles trabalham. E nós vimos como nós participamos de tudo isso. Então, vamos entender um pouquinho o que quer dizer ser cidadão. Então, aqui no Brasil, todas as pessoas com idade entre 18 e 70 anos, elas devem votar. Aquelas eleições, né, que eu falei, relacionadas ao município, que é na escolha do prefeito e na escolha dos vereadores. Então, a cada quatro anos existem essas eleições e aí as pessoas com essa idade, elas vão votar. Agora, no caso, o voto ele é facultativo, ou seja, ele não é obrigatório. No caso de, para os analfabetos, pessoas com idade entre 16 e 18 anos e para aquelas pessoas que já estão com a idade um pouquinho mais avançada, com a idade acima dos 70 anos. Então, ser cidadão não é apenas votar, não é apenas pagar taxas e impostos. Nós também, como cidadão, devemos cuidar, nós devemos zelar do patrimônio público, né, de tudo aquilo que foi construído, que foi feito pela prefeitura, pelos órgãos públicos. Nós devemos zelar e cuidar, porque, afinal de contas, nós participamos na construção de tudo isso. Nós vimos que nós pagamos as taxas, pagamos os impostos, então, nós participamos de uma forma indireta. Então, ser cidadão também é zelar do patrimônio público. E aqui, os cidadãos também têm direitos e o principal deles é a liberdade. Temos também outros direitos que vamos conhecer agora. Por exemplo, nós temos o direito de trabalhar. Aqui no Brasil, nós temos o direito de escolher a nossa profissão, de trabalhar naquilo que a gente gosta, que a gente se identifica. Então, é um direito que temos e devemos, sim, trabalhar e fazer aquilo que a gente gosta. E manifestar seus valores culturais e religiosos. Também é um direito que aqui nós temos, de expressar a nossa crença, de expressar a nossa cultura. Nós sabemos que aqui no Brasil a cultura é diversificada, cada região tem culturas diferentes. E nós, como cidadão, temos o direito de expressar essa cultura. E também a liberdade de organizar e expressar as nossas ideias. Sim, nós temos o direito de falar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos. Isso de uma forma organizada, é claro, né? E todos os dias devemos cumprir nossos deveres. Mas também nós temos que lutar para que os nossos direitos sejam garantidos. Tá certo? E chegamos aqui ao final da nossa aula. Então, vamos rever um pouquinho de tudo que nós vimos. Nós falamos, então, se o Estado faz parte do Brasil. Nós falamos o quê? Que o Estado, que o Brasil, ele é composto por 26 estados, um distrito federal, onde fica situada a cidade de Brasília. E quem administra o Estado é uma equipe de pessoas, que é o governador, o vice-governador, os secretários estaduais e os deputados estaduais. Aí nós falamos dos municípios. Nós falamos de uma forma geral, como ele é formado. Nós vimos que ele é formado pela área urbana e a área rural. E que existem os limites que vão separando os municípios. Conforme eles vão sendo formados, é necessário que haja uma separação. E essa separação, como nós vimos, é feita através de uma linha imaginária chamada de fronteiras. Essas fronteiras, elas podem ser de forma natural ou de forma artificial. E depois nós falamos da administração do município. Como acontece, como é formada essa administração. Nós vimos que existem os três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. O representante do Executivo é o Prefeito. Do Legislativo são os Vereadores. E do Judiciário são os Juízes, Promotores e Advogados. E que os três juntos, cada um exercendo a sua função, vai beneficiar a população. E nós falamos dos serviços públicos. Todos aqueles serviços que nós falamos anteriormente. Por exemplo, nós falamos da conservação das ruas, da iluminação, da construção de escola, construção de creches, construção de teatros. Enfim, são vários serviços que devem ser feitos, devem ser mantidos, para que a população seja beneficiada. Porque, afinal de contas, a população participa no pagamento das taxas e dos impostos. E, por último, nós falamos ser cidadão. Nós aprendemos que ser cidadão não é apenas pagar impostos e taxas para os nossos governantes. Nós devemos também zelar pelo patrimônio que é construído pelos nossos governantes. E nós vimos também que nós temos direitos. O principal deles é a nossa liberdade. Vimos também outros direitos importantes, que é o direito de trabalhar. Nós podemos, aqui no nosso país, no Brasil, escolher a nossa profissão, fazer aquilo que a gente gosta. Depois nós temos outro direito, que é de expressar a nossa cultura, a nossa crença. Nós temos também o direito de expressar as nossas ideias, as nossas opiniões, desde que essas ideias sejam organizadas, sejam feitas de uma forma coerente. E, por fim, nós temos que cumprir, sim, com os nossos deveres, fazer tudo aquilo que está de acordo com a constituição do nosso país. Mas nós também temos que lutar para que os nossos direitos sejam garantidos, sejam mantidos. Tá bom? Então, essa aqui foi a aula de hoje. E aqui está a nossa referência, né? Usamos bastante imagens, por isso tem uma referência aqui, grande. Aqui o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham tido aí um bom aproveitamento. E nós nos veremos nas próximas aulas.